Uma coisa que fosse um recurso para o adolescente dele. E ao longo da minha vida, várias pessoas, eu me racionei, eu da minha família, tiveram histórias de cigarro, meu pai foi fumar, parou de fumar também, depois de vários surtos também. Então é impossível qualquer pessoa hoje em dia, pelo menos não conviver com os problemas que o cigarro traz. Não viver a nossa história pessoal, mas o mínimo conviver. E inspirado nisso tudo, que a gente tem, fez essa campanha, do Minerva, do Dr. Paulo, é claro, vai falar de tudo que está por trás disso, como conceito, toda a sua vontade, toda a campanha que você fez no final do dia. Dr. Paulo, por favor. Bom dia. Nós passamos por dez capitais brasileiras e São Paulo ficou uma última capitais. Para mim é um prazer muito grande, eu nasci nessa cidade, fui criada aqui e nunca morei em outro lugar fora de São Paulo. O que eu consegui na vida foi na cidade de São Paulo. Eu tenho uma ligação muito forte.